Olá, no vídeo 2 da série Tripé da Carreira para Cuidar da Sua Empregabilidade, a gente vai falar do Know-Home, ou sua rede de relacionamento e networking. No vídeo 1, a gente falou de autoconhecimento, e no vídeo 3, que é o próximo, a gente vai falar do Know-How, que são suas habilidades e competências. O meu nome é Mariana Torres, eu sou especialista em gestão de carreira e desenvolvimento de pessoas. E networking e rede de relacionamento são pontos fundamentais para você desenvolver a sua carreira, para você aumentar os seus conhecimentos, para você cuidar da sua empregabilidade. Bom, mas qual é a importância dela? É a sua rede que ela vai te dar apoio no que você precisar. E a gente não pode só limitar o pensamento, né, o que eu vejo as pessoas achando que a rede de relacionamento, ela só ajuda a conseguir um novo emprego. E aí, se eu tô bem, não tô procurando outro emprego, se eu sou um empresário, empreendedor, se eu sou um profissional autônomo, eu não me preocupo com a minha rede de relacionamento. Mas, gente, a rede de relacionamento, seu networking, não é só pra isso. É pra isso também, mas ela é usada também pra seu aprendizado, ela é usada pra te ajudar em vários aspectos no que você precisar, né, ela não é só pra indicação. E aí eu separei aqui algumas dicas pra você começar a cuidar dessa sua rede de relacionamento. A primeira delas é o seguinte, você vai fazer um exercício, você vai pegar um papel e uma caneta aí, e você vai anotar todo mundo que hoje você conhece, e que você considera que é sua rede forte de networking. Então lembra de pensar fora da caixa. Pessoas que podem te ajudar no âmbito pessoal e o âmbito profissional, pessoas que podem te ajudar na parte acadêmica, na parte de estudo, na parte de conhecimento, na parte de crescimento no trabalho e possíveis promoções, na parte de uma recolocação profissional, pra conseguir um novo cliente se você é empreendedor. Quem que hoje são pessoas que a gente chama de anjos, né, que são pessoas que você conhece e que são pessoas influentes que estão nessa sua lista? E aí você vai fazer essa sua lista, você vai dar um pause e vai fazer essa sua lista. Depois que você fizer essa lista, você vai colocar aí do lado, há quanto tempo tem que você não fala com essas pessoas? E aí você vai se surpreender que tem algumas pessoas que são influentes, que podem te ajudar, que você tem contato, mas que você não tá falando com elas, algumas há mais de seis meses, provavelmente algumas há mais de um ano. Você tem que tá falando com essas pessoas constantemente, porque daqui a pouco ela não vai tá mais na sua rede de relacionamento, ela continua sendo uma pessoa influente, mas você perdeu o contato com ela. Então o primeiro exercício é esse, faz essa listagem, percebe e avalia com quem que você não fala e começa já a estabelecer um contato com essa pessoa. Dependendo do seu grau de relacionamento, é um telefonema, é um WhatsApp, é uma ativação pelas redes sociais, é um e-mail, você vai ver a melhor forma de ativar essa sua rede de network. O outro ponto importante é sobre o mindset de que network é só pra você pedir ajuda. Não, o network ele começa a ser construído quando você oferece ajuda. Então sempre que uma pessoa precisar de você, a gente sempre pode contribuir com alguma coisa pra alguém, faça isso. Então quando você doa, você doa conhecimento, você doa ajuda, o que for que a pessoa estiver precisando, quando você precisar dela, vai ser uma coisa natural, vai ser a lei da reciprocidade. Então tem muita gente que não cuida da rede, que não ajuda quando é solicitado, que não ajuda espontaneamente, e simplesmente vem e pede e procura ajuda. Essas pessoas vão ter mais dificuldade em receber. Então quando você doa, quando você compartilha, é muito mais fácil você receber de volta. Então lembre disso, o network é sobre dar primeiro e receber depois. Então faça a lista dos seus contatos, há quanto tempo você não fala com eles, comece a falar com eles e como? Pedindo? Não. Ajudando, contribuindo. Por exemplo, se tem uma pessoa que está lá na sua rede, que você não fala há um tempo, compartilhe uma matéria interessante da área dela de atuação, um vídeo, uma informação, alguma coisa que ela está buscando. Enfim, ative esse contato contribuindo. Hoje em dia, quando a gente fala de progressão na carreira, quando a gente fala de recolocação profissional, quando a gente fala de clientes, as indicações, elas têm muita força e importância. Então a sua rede, quando a gente fala de recolocação profissional, por exemplo, a gente costuma dizer que o ideal é você descobrir uma vaga antes dela ser publicada. antes dela estar publicada para outros candidatos. E como que você faz isso? Através do seu networking. E como que a maioria das pessoas conquistam seus clientes? Através de indicação do networking. E qual a melhor forma de você passar por um momento de aprendizado, quando você está fazendo um curso, um MBA, um mestrado, é você contar com a colaboração dos seus colegas. Isso é networking. Então pensa dessa forma, contribua, ajude, não perca os seus contatos. E a gente tem hoje um facilitador que a gente não tinha 10 anos atrás, que são as redes sociais. O WhatsApp é uma rede social muito poderosa. O LinkedIn, o Instagram, mais pra frente a gente vai falar dessas redes aqui no canal. Mas hoje você pode usar elas para manter o contato. Então não perca essa oportunidade. E no próximo vídeo da série, a gente vai falar do terceiro ponto, e não menos importante, porque eles são igualmente importantes, é o know-how, as suas habilidades e competências. Te vejo lá. Um beijo. Tchau.